Música Música Deus é livre, Deus é brasileiro Música 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 E saiu bem É um ser o senhor Antes de imaginar a grande sabiônia vou falar Já que não esquecendo uma parte muito importante É que se hoje eu sou notou E se hoje eu ouvo esse ofício É uma pessoa Que foi a reforçada por isso Que se chama Aleluia Beijo pra tudo Tô querendo mandar um beijo muito carinhoso E te oferecer de saúde E te reforçar paz Se você acende A Bahia Paulinho do Ouro Cid Teteu Enfim, a todos os amigos Que estão muito eu pra chegar aqui Muito obrigado E só presente O Tiquinho do Carvalesco Estou preparado O programa de todos vocês Entra em cena A boa cidade E vai se jogar A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia A felicidade A felicidade A felicidade Música Só de um poder de vida, viver só com o Brasil É que vou vencer, amor A vontade de reivindicar, amor Só de um poder de vida, amor É que vou vencer, amor A vontade de reivindicar, amor Só de um poder de vida, amor A vontade de reivindicar, 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 amor É que vou vencer, amor A vontade de reivindicar, 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 amor Você traz um soror, ó Da minha deus e da sua vida A minha deus, neverou Tá? Mãe vai atender E você traz um rapido E aí se a gente faz um grande Pra que a nossa é a nossa vida Pra que a gente conhece o que você quer Você traz um rapido Você traz um rapido E vai ser só meu prazer, felicidade Fazendo a boca, mas o que é que eu sei? O seu filho, meu Deus é o meu Deus é o meu, Deus é o meu E você, você, o que faria? Se o mundo vai tirar a boca, E o sonho está sem seguir, O seu filho, meu Deus é o meu Deus é o meu, Deus é o meu Até o tempo, o sol se abriu nos seus três Aparecerá, e que não vai acontecer Aparecerá, o que é que eu sei? O que é o seu filho, meu Deus é o meu Eu não sei nem mais, só a gente Eu não sei nem mais, e nem eu vou falar Música 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 Música